Boa tarde, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de CMF de hoje. Vamos continuar com interpretações de texto. Para isso, separem a apostila de vocês, procurem um local tranquilo e vamos iniciar nossa aula. Para iniciarmos bem nossa aula, vamos começar por copiar nossa agenda. Como a nossa agenda mostra hoje, nosso conteúdo é interpretação de texto. Sim, nessa etapa nós vamos nos concentrar bastante em leitura, interpretação e produção de texto nas nossas aulas de CMF. Vamos iniciar nossa aula por corrigir a atividade que foi passada semana passada. Também vamos fazer aqui juntos a leitura e a interpretação de texto das páginas 192, 193, 195 a 197. E para casa, atividade essa que vai ser corrigida na próxima semana, temos as páginas 197 e 198. Tá bom? Então, peguem a apostila para iniciarmos a nossa correção. Como eu disse, nossa correção começa na página 188 da nossa apostila de CMF. Essa página 188, ela é uma leitura e interpretação. Ela fala do texto Marco Polo. Texto esses que vocês já leram. Então, hoje nós vamos apenas corrigir as questões dentro desse texto que vocês leram em casa. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão que está na 189, diz assim. A oração. Desde que me entendo por gente, significa que o narrador... Desde que me entendo por gente, eu gosto muito, mas muito mesmo de uma coisa. Quero dizer, uma coisa que eu acho que mais parece gente. Cachorro. Então, quando ele diz, desde que eu me entendo por gente. Quando ele fala isso, ele quer dizer o quê? Que ele passou a gostar de cachorro depois de uma certa idade. Então, ele quis dizer que desde quando ele se entende por gente, ou seja, desde determinada idade que ele possuía, ele começou a gostar de cachorro. Qual era o motivo de Marco não ter um cachorro? Item C. Porque ele morava em um apartamento. Terceira questão. A gente vai colocar V ou F e depois a gente vai encontrar o item que corresponde a esse V ou F que a gente marcou. Então, será que era um hábito de Apolo comer grama quando sentisse dor de barriga? Falso. Dar lambida de bom dia em seu dono? Verdadeiro. Então, ficou F, V, F, V. Considerando V para verdadeiro e F para falsa, a sequência que completa corretamente as afirmativas acima é Item C novamente. F, V, F, V, F, V. Passando a página para a página 190. A quarta questão pergunta. Sobre Marco, é correto afirmar que? Marco sempre ia à escola pela manhã. Item B. Quinta questão. Ao afirmar que o reloginho dele não falhava, o narrador está enfatizando o quê? D. Estava sempre esperando seu dono voltar da aula no portão. Ele era pontual, né? O reloginho não falhava. Sexta. Sexta. Quando afirma, minha mãe não se esquece, o narrador se refere a... B. Grave catapora com febre alta de que o narrador foi acometido. Sétima questão. Marco gostava de passear com Apolo, porque seu cão D dava-lhe muito orgulho. Oitava questão. Ao final do texto, o narrador reconhece que falhou em relação ao cachorro. Por quê? Ele reconhece que falhou porque ele não foi capaz de compreender o que estava se passando com Apolo. Item B. A expressão sublinhada pode ser substituída sem prejuízo de sentido por... Então, a expressão de supetão, ela pode ser substituída por qual outra palavra, sem mudar o sentido dessa frase? Repentinamente. Item A. Virando, página 191. Décima questão. As palavras sublinhadas nas frases. Então, na linha 19, quando ele diz... Ah, meu Apolo, ele está falando com satisfação. E na linha 37, quando ele diz... Ah, Apolo, que traição. Ele está falando com tristeza. Então, item A. Satisfação e tristeza. Décima primeira questão. Observe as frases destacadas nos fragmentos abaixo. 1. Apesar de um pouco cismado, às vezes, né, Apolo, linha 25. E 2. Quando eu não vi o meu Apolo me esperando no portão na volta da escola, gelei por dentro. As linhas 26 e 27. As frases destacadas expressam, respectivamente, ideia de... Então, as duas frases destacadas, a parte, apesar de um pouco cismado, e a parte, quando eu não vi o meu Apolo me esperando no portão na volta da escola, elas expressam o quê? Qual ideia? Elas expressam uma ideia de, a primeira, oposição, apesar de um pouco cismado, está dando uma oposição, e a outra, quando eu vi, quando eu não vi Apolo, está falando de tempo. Então, 11, item E, oposição e tempo. Décima segunda questão. Observe o trecho. Aí você vai ter que completar essas lacunas. E daí, você vai identificar qual é o item que corresponde à resposta que você colocou. Marco distribuiu papeizinhos por toda a cidade, com um aviso sobre o sumiço de Apolo, na intenção de encontrá-lo. A sequência que preenche corretamente as lacunas é... Papeizinhos é com Z, aviso, S, sumiço, cedilha, e intenção, cedilha também. Então, o item correto é item A, Z, S, cedilha, cedilha. Décima terceira questão. O trecho. Ele se negou a comer, enquanto eu recusava comida, e ficou ali, me velando dia e noite. Sofreu, abaixo, várias alterações na ordem dos termos e na pontuação. Assinale o único item em que se encontra correto quanto ao uso dos sinais de pontuação. Então, aqui, tem a mesma frase, né? E a gente tem que identificar onde é que está com a pontuação correta. Aqui está no item E. Enquanto eu recusava comida, vírgula, ele se negou a comer e ficou ali, vírgula, dia e noite, vírgula, me velando. Décima quarta questão. Em, depois, esvaziou um pratão fundo de comida e foi para a casinha dele. Substituindo o termo destacado por esvazia, sem alterar o sentido, a forma verbal foi, passa, para... Então, se eu substituir e colocar assim. Depois, esvazia um pratão fundo de comida e vai. E tem B. Esvazia, vai. Então, esse é o gabarito do nosso CMF, da nossa atividade de casa do CMF. Agora, nós vamos para a atividade que nós vamos fazer agora, passando apenas uma página, na 192. Temos um texto. Cachorro salva criança de bote de Jararaca, no Rio. Aqui, eu quero que vocês leiam esse texto para a gente poder responder as próximas questões. Tá bom? Leiam primeiro e depois venham aqui acompanhar a leitura comigo. Eu vou fazer a leitura para a gente desse texto. Texto 2. Cachorro salva criança de bote de Jararaca, no Rio. Três guardas do Grupamento de Defesa Ambiental, GDA, no Rio de Janeiro, capturaram por volta das 12h30 desta terça-feira uma jararaca de dois metros que se preparava para dar um pote em Miguel Almeida, dois anos. A criança brincava sozinha no quintal de casa, em Santa Tereza, e foi salvo pelo cão de estimação Brutos, cruzamento de pastor alemão com Rottweil. Da janela da cozinha, a mãe, Flávia Pereira de Almeida, ouviu o cão Rosná e o filho gritar, com a equipe do GDA com sede nas proximidades. Ao chegarem, os guardas se depararam com o cão já agonizando e a cobra tentando dar o bote em Miguel. Agindo rápido, os GMs conseguiram capturar a jararaca e salvar a criança. A equipe da guarda municipal tentou ainda reanimar o cão, enquanto acionava o corpo de bombeiros. Os guardas também consolaram mãe e filho e se preocuparam em retirar a cobra do local, colocando o réptil em uma cesta e levando-o para a sede do grupamento, de onde será transferida para o zoológico de Niterói. Já o cachorro, socorrido pelos bombeiros, recebeu a injeção de soro antiofítico e voltou para casa. Com 86 guardas por dia, o GDA atua no patrulhamento de mirantes, parques e florestas da Tijuca, onde é responsável por controlar a presença de excursionistas, fazer o acampamento por trilhas e prestar orientações variadas. Além de auxiliar a segurança de visitantes do patrimônio e de inibir ações de vandalismo à natureza, o grupo reforça ações surpresas do Ibama contra caçadores. Inúmeros materiais de caça foram apreendidos e mais de 100 acampamentos de caçadores já foram descobertos e destruídos. Em seis anos de atuação na floresta da Tijuca, o GDA já capturou sete cobras, contando hoje sendo quatro jararacas e três jiboias. Aqui é uma notícia de 2006. Agora que finalizamos a leitura, peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder as questões. Quando vocês terminarem de responder essas questões, vocês voltam para a gente corrigir juntos, tá bom? Podem pausar o vídeo. Vamos para a nossa correção, páginas 192 e 193. A questão 15 diz assim, Todas as afirmações sobre o grupamento da defesa ambiental, GDA, do Rio de Janeiro estão corretas, exceto, então aqui, tem cinco itens. Quatro desses itens falam o que realmente o texto diz e apenas um não fala o que o texto diz. Então vamos lá. Item A. O grupo atua no patrulhamento da floresta da Tijuca? Sim. Então não marca, porque está pedindo a exceção, apenas o que está errado. B. Faz parte da responsabilidade do GDA a prevenção de ações de vandalismo à natureza? Sim. Então não marca. C. Os agentes do GDA são membros da guarda municipal e auxiliam o IBAMA em sua ação? Aqui a gente já fica com uma dúvida, né? Porque não falou exatamente isso, não falou que eles são guardas municipais, né? Então vamos deixar isso aqui e vamos ver as outras. D. O GDA tem um contingente de 86 guardas e tem como missão socorro de animais feridos? O que o texto diz? Que sim, né? Então a gente não marca. Item E. Em sua ação, o grupo de defesa ambiental já capturou sete cobras? Sim. Então aqui o item que não está totalmente correto é o item C. Então você marca o item C. Porque ele pediu a exceção. Disse que todas estão corretas, exceto, ou seja, aqui você vai marcar que está errada. 16. Flávia Pereira de Almeida, mãe de Miguel, ligou para o GDA por quê? Por que que ela ligou para o GDA? Segundo o texto, ela ligou para o GDA porque sabia que os agentes desse grupamento eram peritos na caça a cobras. 17. O corpo de bombeiros foi acionado para? O texto diz que o corpo de bombeiros foi acionado. Para quê? Para retirar a cobra do local? Não. Para consolar a mãe e o filho? Não. Para salvar a vida do cão? Sim. Eles falam lá e tentaram reanimar enquanto o corpo de bombeiros não chegava. Então era para salvar a vida do cachorro. O item D. Salvar a vida da criança? Não. Capturar a jararaca? Também não. Essas outras coisas foram feitas pelo GDA, né? Pelo grupo GDA. Virando a página, página 193, questão 18. A questão 18 diz Na frase Os guardas também consolaram mãe e filho, o termo grifado traz a ideia de também. A palavra grifada é também. Também traz uma ideia de oposição? Não. Traz uma ideia de inclusão? Sim. Fez isso. E além disso, fez também aquilo. Ou seja, além de prender a cobra e salvar a criança, eles também consolaram mãe e filho. Então incluíram essa outra atividade, que foi a de consolar. Então é o item B. Inclusão. Décima nona questão. A alternativa em que a relação expressa pela preposição ou combinação destacada está corretamente indicada à direta é. Então a gente vai ler todas essas frases para identificar qual é a alternativa em que a relação entre a preposição e a combinação com a palavra destacada está corretamente indicada. Então vamos lá. E tem A. No quintal de casa em Santa Catarina. Aqui a gente está perguntando se o em tem a ver com modo. Tem a ver com lugar. B. E foi salvo pelo cão de estimação. Pelo. Tem a ideia de companhia. Não tem a ideia de companhia. C. Será transferido para o zoológico de Niterói. Aqui fala origem. Tem questão para. Tem a relação de origem? Não. Pelo contrário. Não é de onde veio, mas para onde vai. Item D. E voltou para casa. Agora para está relacionado à finalidade. Ele voltou para casa. É relação de finalidade? Não. E o item E. Ações surpresas do Ibama contra caçadores. Contra tem relação de oposição? Sim. Caçadores e Ibama. Um contra o outro. Um oposto ao outro. Então, o item correto aqui é o item E. Questão 19. Item E. Agora, a questão 20. A questão 20 era uma questão que, assim como eu falei para vocês, que às vezes acontecia de um erro de digitação fazer com que a questão fosse anulada. Esse é um caso, tá bom? Então, a questão 20 é uma questão anulada. A que mais se aproxima a resposta é o item C. Porém, onde tem artigo deveria ser preposição. Tá bom? Então, coloquem como anulada a questão 20. Tá certo? Agora, vamos para a página 195. Para isso, nós temos o texto da página 194. O texto da página 194 é o texto da Amon e Pichas. Vocês leram esse texto? Viram que eles falam de uma amizade? E agora, nós vamos para a correção das questões que são relacionadas a esse texto que vocês já leram. Primeira questão. A respeito da amizade entre Amon e Pichas, é correto afirmar que essa amizade, ela cresceu ao longo da infância, juventude e maturidade. Então, o item correto é o item B. Segunda questão. Pichas foi acusado de traição e condenado à morte. Por qual motivo? Foi por item C. Por achar que os reis tinham muito poder. Terceira questão. O clímax da história, ou seja, o momento de maior suspense dentro do texto, ocorre quando... E tem D. Quando o Daimon está prestes a ser executado e Pichas ainda não retornou da viagem. Quarta questão. No desfecho do texto, o fato que mostra o monarca aberto a novas experiências é... A. Querer aprender sobre a amizade. Quinta questão. Ao final da narrativa, Daimon, Pichas e o rei apresentam respectivamente as seguintes características. Daimon, ele é leal. Pichas, responsável. E o rei, humilde. Então, aqui, deu o item E. Sexta. O texto Daimon e Pichas tem como mensagem principal. Qual a mensagem principal do texto? A amizade é um elo capaz de unir verdadeiramente as pessoas. Item B. A expressão irmãos de alma significa que... A amizade é marcada pelos sentimentos e não pelo parentesco. Sétima questão, item E. Oitava questão. Em até que esse laço que os unia, a alternativa em que o substantivo destacado está sendo empregado no mesmo sentido é... Aqui, o substantivo destacado é o substantivo laço. Laço tem o sentido de... Ali, ó. O vínculo, a união entre eles. Então, em qual dessas outras frases aqui, laço tem o mesmo sentido? No item A. Os brasileiros têm laços fortes com o povo português. Então, tem vínculos, tem ali aquela união. Passando a página, página 196. Dando continuidade. Nona questão. Em... E não ver mal nenhum em discursar sobre o que considerava certo, A palavra destacada apresenta o mesmo sentido e está gramaticalmente correta na alternativa. A palavra destacada aqui é a palavra mal. E não ver mal nenhum em discursar sobre o que considerava certo. Esse mal aqui poderia ser substituído por bom ou por bem? Por bem. Qual dessas frases a seguir tem o mesmo sentido e também está usada corretamente a palavra mal? Item E. Pichas, homem de bom caráter, nunca fez mal a ninguém. Décima questão. Na passagem, Dalmo e Pichas nutriam um pelo outro uma amizade verdadeiramente inabalável. Era um sentimento fraterno, espécie de união e de um vínculo espiritual, perpétuo. A alternativa que contém respectivamente os sinônimos das palavras destacadas é... As palavras destacadas são... Nutriam, inabalável e perpétuo. Nutria vem de alimentar-se. Inabalável vem de uma coisa que não se abala, que é firme. E perpétuo vem de eterno. Então o item correto aqui é o item B. Alimentar, firme e eterno. Agora, questão 11. A alternativa que contém a correta correspondência sobre o pronome átono destacado e o termo colocado à direita é... Item C, o modo como ele o abandonara. Abandonara aqui se refere a daimon. Então é o abandonara. Esse O está se referindo ao daimon. Lá na linha 29. N, possuíam uma ligação tão rara que os tornava irmãos de alma. A oração destacada expressa uma ideia de... Que os tornava irmãos de alma. É uma consequência à ligação tão forte que eles tinham. Item A. Assinale a alternativa em que a relação expressa pela preposição destacada está corretamente indicada à direita. Item E. Ofereceu-se para morrer no lugar do amigo. Ofereceu-se com a finalidade de morrer no lugar do amigo. Catorze. Em Assim, aprenderam a somar e a compartilhar as alegrias. O termo destacado apresenta o mesmo sentido na seguinte alternativa. Assim. O termo destacado é assim. Aqui é no item D. Ainda assim, o exausto viajante arranjou forças para abraçar daimon. Próxima página, apenas a questão 15, que está aqui lá em cima na página 197. A alternativa em que as palavras destacadas estão corretamente classificadas é... Item B. Dizendo falar apenas a verdade sobre o que considerava certo. A ou artigo e pronombo. Item B. Assim finalizamos a nossa aula de CMF de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Lembrando que qualquer dúvida, além dos meus contatos, que vocês já têm acesso, meu Instagram, meu WhatsApp, também temos o nosso plantão Tira Dúvidas. Sim, pessoal. O conteúdo do CMF também está lá no nosso plantão Tira Dúvidas. Então, você pode levar suas perguntas da aula do CMF, tanto na aula de português, como na aula de redação. A gente vai tirar essas dúvidas, caso tenha ficado alguma dúvida. Tá bom? Então, nos vemos nos nossos plantões Tira Dúvidas. Aguardo todos vocês lá. Desejo a todos uma excelente semana e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tira Dúvidas